Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um LepCast, eu sou o Luiz Felipe Nogueira e hoje estou com o Hudson Matins. Olá pessoal, tudo bom? E recebemos como convidado especial, Otávio Betega, preparador físico e professor universitário. Tudo bom, Otávio? Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar hoje um tema bastante interessante, Hudson e Otávio. O treinador de futebol, mas o treinador de futebol e o seu papel na formação de atletas, especificamente na iniciação esportiva. O treinador deve ser aquele que forma o jogador ou forma o ser humano? O ser humano e o jogador são sinônimos. Como vocês entendem essa questão? É uma questão bastante complexa da gente discutir. Quando a gente pensa em treinador de iniciação, a gente olha o treinador lá na iniciação, ver um percurso muito grande para se chegar no ápice, onde a mídia, a nossa visão é muito pelo jogador chegou ao sucesso quando chegou no esporte da elite. E a gente sabe que nós que estudamos mais essa questão do esporte, que entra uma certa subjetividade na questão do sucesso. E entra dentro disso que você falou, Luiz, ensinar de formar o ser humano, de formar o jogador. Eu acho que isso está de forma conjunta. Principalmente na iniciação, a gente tem que entender essa etapa da criança. Ela tem que ser criança, ela não tem que ser um mini-adulto. E, às vezes, quando a gente vai para determinados contextos, de clubes, onde se tem, vamos dizer assim, uma maior relevância, o jogo, o jogador, onde se reflete mais o esporte de alto rendimento na base, a gente acaba sendo, por vezes, vamos dizer assim, seduzido por isso, e acaba pressionando e apressando certas coisas. Querendo que a criança, naquele momento, ela seja um mini-atleta adulto. E, por vezes, a gente acaba se perdendo em questão de processo. Então, eu acho interessante a gente, primeiro, ver esse treinador valorizar mais, né? Esse treinador e ver que ele é uma pessoa que vai dar uma base para essa criança. E se a gente for pensar em dimensão motora, cognitiva, afetiva, social, dentre outros nomes que a gente queira dar. Então, a importância desse trabalho na iniciação, de não só formar o menino dentro de uma especificidade da modalidade, mas, sim, de valores que estão inerentes ali a determinado ambiente. Porque muitas das coisas que vão acontecer na vida adulta, elas não são originadas somente na vida adulta. Elas fazem parte de um percurso que passa muito pelo trabalho daquele treinador. Então, ele deve pensar que se ele pressionar demais, se ele querer formar um jogador ali, dar uma carga. Vamos pensar na questão física muito grande. Hoje, a gente pode ver, eu não estou relatando em cima de pesquisa, mas a gente pode ver, às vezes, meninos que chegam numa fase de adolescência com algumas lesões articulares em excesso. Se a gente pensar, pô, foi algo circunstancial ou não? Foi algo que já vem de um certo trabalho de sobrecarga, que já vem sendo introduzido. A questão hoje que se bate muito na tecla, a questão de depressão ou de largar o próprio esporte. A gente tem pesquisas aí que vão falar de largar o esporte na adolescência, que também as prioridades mudam na fase da adolescência. Então, de como a gente visualizar de uma forma mais ampla e tentar trabalhar de uma forma conjunto. O ser humano que joga, mas o ser humano que vive também. Acho que, de maneira geral, a gente pensar dessa forma. Eu concordo mil por cento e eu acho muito legal o Otávio usar o termo ser humano, porque a gente costuma ouvir muito, inclusive, de alguns colegas nossos, sejam que trabalham, de fato, com futebol ou que são colegas da imprensa, a gente ouve muito o termo lado humano, às vezes. E eu, inclusive, na Universidade do Futebol já escrevi algumas vezes sobre isso, no meu trabalho de conclusão de curso também. É um termo que me incomoda muito, porque quando a gente pensa na ideia de lado humano, primeiro a gente parte da impressão de que o humano tem lados. Já começa por aí. E partindo da ideia de que o humano tem lados, parece que o humano seria só um dos lados de um sistema muito maior. E quando a gente fala desse processo de olhar para as crianças na sua humanidade, de olhar para esse processo de humanização do futebol, que a gente já falou algumas vezes, é muito importante a gente pensar que isso não está ao mesmo nível de outras questões, talvez, do futebol. Quando a gente fala de olhar para o humano, a gente fala de algo que é macro, de algo que é necessário e de algo que é profundamente relacionado, eu concordo também mil por cento com a fala do Otávio, com o momento do sujeito na vida. Então, o Otávio falou assim, pô, é importante deixar a criança ser criança, né? A gente vai se lembrar aqui do professor João Batista Freire, né? Deixa a criança jogar, né? E, de fato, a gente percebe, às vezes, de maneira explícita, às vezes, nas entrelinhas, uma tendência muito grande de replicar modelos do esporte de rendimento, no esporte de especialização, o que, em certa medida, é compreensível, vamos dizer assim, que, às vezes, o treinador também está sob pressão, etc. Mas a gente percebeu, não que seja justificável, né? São coisas diferentes, mas a gente também percebe essa replicação de conteúdos do rendimento na iniciação. E isso, como você relatou muito bem, do ponto de vista da continuidade da criança na modalidade, pode ser terrível, cara. Primeiro porque você não pode, de hipótese alguma, querer replicar modelos do rendimento na iniciação, que são maturações físicas diferentes, a maturidade emocional é diferente, é tudo completamente diferente. A competição, que é algo que você pode falar daqui a pouco, que você está estudando no seu doutorado, a noção de competição é completamente diferente, especialmente do ponto de vista pedagógico. Mas, infelizmente, a gente ainda tem essa tendência de, às vezes, replicar na iniciação padrões do rendimento e não nos admira em que, em muitos momentos, a formação dessas crianças seja completamente prejudicada. Sim. Concordo mil por cento com o Otávio, concordo mil por cento com você, concordo dois mil por cento com tudo que vocês disseram até aqui. Eu chamo a atenção para a necessidade da gente e do treinador, especialmente na iniciação esportiva, levar em consideração de que, antes de tudo, é também um pedagogo. Acho que ele é responsável por fomentar um ambiente pedagógico, como você acabou de dizer, possa ser extremamente saudável para a criança e para que ela tenha condições, caso não vire um esportista de alto rendimento, um jogador ou uma jogadora de alto rendimento, que seja uma pessoa que goste de praticar esportes, que se insire mais do que o futebol ou qualquer outra modalidade. Daí, eu chamo a atenção para que o treinador reconheça e reflita sobre as suas intencionalidades que se refletem nas ações que são evocadas durante os treinamentos. O que o treinador, de fato, quer? No que, de fato, ele se baseia para passar aqueles treinamentos? Quais são as experiências ou quais são as crenças e valores que influenciaram ele a, por exemplo, replicar modelos ou buscar modelos ideais ou buscar modelos que hoje são vistos como muito bons? O que leva um treinador que teve uma característica de seguir modelos empiristas, de replicar tudo aquilo que ele sofreu durante a prática na infância, durante a própria carreira, de uma hora para outra, querer, por estar justamente sob pressão, aplicar um modelo que o Barcelona utiliza no treinamento. Algo que ele nunca teve contato, nunca simpatizou, que talvez as crianças ou os alunos que estão ao redor dele não tenham condições de replicar ou de fazerem naquele determinado ambiente e aí tenta-se fazer uma coisa sem necessariamente refletir, sem necessariamente levar em consideração quem ele é, o que lhe formou. Isso é muito preocupante, é objeto de estudo nosso aqui no LEP, tema de várias conversas, sendo o professor João Batista Freire e o professor Alcides Scalha como referências. Queria saber de vocês justamente sobre essa questão dos modelos. Qual o modelo ideal ou o treinador deve se basear em que modelo ou em que modelos ou os modelos são, em suma, uma farsa? Mas até pegando esse gancho dos modelos, eu queria perguntar uma coisa para vocês que você citou agora há pouco o Barcelona e eu lembrei de estar assistindo faz umas duas, três semanas do dia em que a gente grava esse vídeo aliás, vocês que nos ouvem não reparem na minha voz porque no dia da gravação desse vídeo eu estou sob efeito das mudanças climáticas horrendas que existem no Brasil muito embora não exista aquecimento global para determinadas fontes. Voltando a ação dos modelos, eu estava vendo o vídeo do Barcelona do Sub-12 e a gente sabe que o Barcelona até os 13 anos, digo isso com 90% de certeza, joga futebol de 7 e daí em diante passa a jogar futebol de 11 e o futebol de 7 deles eles jogam no 3-2-1 e já vi eles dizendo inclusive com alguns cursos que é para replicar o modelo que se usa na equipe de rendimento. Eu assisti esse vídeo do Sub-12 numa transmissão oficial do Campeonato Espanhol, não sabia que a La Liga tinha uma transmissão oficial inclusive com a mesma geradora de caracteres e tudo do profissional e resumindo a história, você vê o vídeo e o nível dos meninos do Barcelona é realmente muito bom. Só que o vídeo ele destaca, é um vídeo de análise e o vídeo destaca comportamentos táticos dos meninos do Sub-12 que são exatamente parecidos com os comportamentos táticos do profissional. Então você vê uma utilização da amplitude muito bem feita, um certo respeito posicional que os meninos do Barcelona têm e quando você olha de maneira desavisada você acha maravilhoso. a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, será que nós como profissionais da área com os olhares que a gente tem que desenvolver inclusive as críticas que a gente tem que desenvolver junto, a gente pode olhar para um vídeo de crianças de 12 anos com conteúdos táticos hiper bem elaborados de maneira positiva ou será que a gente pode fazer alguns apontamentos nesse sentido? O que vocês acham? Eu penso assim, até vou pegar a sua pergunta e tentar voltar na questão do modelo. Eu acredito que pegando o Barcelona como exemplo, sempre que eu falo de maneira geral o treinador, o pedagogo ou o clube em si tem que ter uma intencionalidade de quem ele quer formar e tem que ser coerente nos processos. Eu acho que o Barcelona ele é coerente dentro disso que tu falou em tentar aproximar o jogador dentro dessa especificidade do modelo de jogo claro que ali depois de sub-12 só que pelo que a gente vê ele forma o jogador para o clube Barcelona ele vai jogar no estilo de jogo que é próprio do Barcelona que é referente a uma cultura da região da Cataluña que vem especificamente ao clube então o quanto isso é bom para o clube eu acredito que o clube é coerente mas o quanto isso pensando não só no clube mas no jogador será que todos os jogadores se a gente pensar a maioria que está lá vamos pegar aqui do 10 ao 20 que tenhamos 400 jogadores não tanto quantos vão chegar ao profissional quantos vão ter a possibilidade de se inserir em outros modelos então o quanto que é interessante a gente também se pensar no modelo mais híbrido onde se apresenta ao jogador mais possibilidades e aí eu vou formar o jogador A que vai jogar para mim mas o B vai ter a possibilidade de se inserir em outro modelo em outro estilo não que ele não possa se inserir mesmo bebendo da fonte de Barcelona mas há uma dificuldade um pouco maior então é uma situação onde que parte aí quando eu falo em modelo voltando ao que o Luiz falou é um modelo ali que é o que contornado por uma questão cultural que parte desde a região até o clube e eu acho que essa questão de modelo que a gente a priori quer colocar eu vou seguir o modelo do teaching games o modelo da pedagogia que a priori vai ser linear a gente sabe que o modelo ele não é colocado e eu vou fazer dessa forma a gente depende de um contexto que tem uma certa cultura que tem um certo entorno social que tem pessoas ali com experiências isso que vai contornar o meu modelo isso que vai fazer e às vezes eu vou sair do modelo que eu coloquei a priori óbvio porque é uma relação onde que eu estou ali com sistemas não lineares então eu vou colocar dentro disso voltando de maneira mais macro o que a gente falou de iniciação os modelos de treinamento esportivo o que que era? piramidades onde que o que? eu começava no esporte a base as crianças e o pessoal ia se perdendo ia saindo fora da pirâmide e esse pessoal que não foi para os anos de especialização investimento ali não chegou ao esporte e hoje a gente vai ver principalmente a partir do professor Giacote um modelo mais retangular onde que a gente pode propiciar experiências ao longo da vida esportiva não só no esporte alto rendimento dentro disso que o Luiz falou o Hudson também pontuou a gente ensinar além de ensinar bem esporte ensinar mais que esporte ensinar a gostar de esporte para que se tenha uma participação continuada princípio do professor João Batista Freire que a gente vai tentar visualizar ao longo da vida então pensando um pouquinho tentando fazer essa relação com a questão de modelo o professor Jean Cotet é uma das nossas grandes referências aqui no laboratório no LEP canadense na Universidade de Queens se estou correto me chama a atenção a fala do Hudson essas transmissões oficiais de campeonatos sub-12 como se fossem campeonatos que beirassem o profissional o Otávio chamou a atenção a gente está deixando essas crianças brincarem as crianças estão num modelo para usar um termo que está sendo referenciado aqui muito próximo ao da especialização ao do alto rendimento crianças de 12 anos com uniformes oficiais já serem curtidos a praticarem ações técnico-táticas muito próximas ao que se pede no altíssimo rendimento fica a reflexão talvez possa ser tema um pouco mais para frente enganchando com a fala do Otávio existem inúmeros casos de jogadores formados pelo Barcelona para usar um exemplo aqui que ao saírem de lá acabaram não tendo êxito esportivo existem uma lista imensa e a mesma forma a gente pode fazer um paralelo com o processo de formação de jogadores que ocorrem em outros clubes como Ajax por exemplo em que se dá a possibilidade desses jogadores experimentarem outras funções para além daquelas aplicadas nos modelos da equipe profissional ou da equipe de alto rendimento fica uma reflexão aqui e eu quero deixar para vocês o quanto o treinador fica engessado ou se vê pressionado por essa necessidade do clube e impor uma determinada cultura ou do clube obter resultados ou necessidade do clube formar jogadores e especializar essas crianças o quanto antes e o quanto o ambiente no entorno pressiona ainda mais esse treinador e o ambiente eu posso ser mais específico aqui família pais mães que podem ter sido frustrados podem em algum momento não ter obtido sucesso esportivo e pressionam seus filhos para isso o quanto o treinador se vê envolto dessas questões e se vê principalmente pressionado eu acho o clube meio que representando a identidade de um povo e o modelo de jogo representando por sua vez a identidade desse clube de modo que as coisas sejam meio inegociáveis vamos dizer assim em certa medida o torcedor do Barcelona pode achar assustador que um ponta saia de um lado do campo através do campo e vá para o outro criar superioridade porque para aquela cultura o jogo posicional o ataque posicional da maneira como é feito realmente é muito sólido eu estou dizendo isso porque me agradam muito esses modelos híbridos eu acho que existe uma relação muito grande entre os modelos de jogo que o jogador vai trabalhar na categoria de base vai encontrar e o crescimento humano desse jogador já que a gente está falando aqui de formação do ponto de vista humano ou seja quando você tem modelos que talvez no sub-15 você tem um modelo de ataque muito mais elaborado um ataque mais apoio eventualmente posicional ou não depende do treinador me agradam muito os ataques que não são estritamente posicionais que tem uma certa liberdade de movimento mas imagina quando você tem um modelo desse no sub-15 e você transita para o 17 que você é por exemplo estimulado a jogar em transição e evidente que os exemplos que eu dou aqui de faixa etária não quer dizer que tem o que ser esses modelos para essas faixas mas eu acho isso muito rico eu acho que a gente começa a formar um tipo de jogador que tende a chegar no profissional podendo jogar por várias equipes com vários modelos diferentes como o Otá falou agora há pouco mas também eu acho que a gente forma um tipo de pessoa que consegue se adaptar em situações bastante diferentes e muitas vezes em situações bastante desconfortáveis no nosso modelo que preconiza que é o jogo pelo chão o nosso coleiro vai ter que trabalhar muito porque ele vai ser importante na fase ofensiva e quando a gente jogar em transição os nossos meninos da frente vão ter que marcar bastante talvez o nosso camisa 10 que se acostumou talvez na base inteira ter sempre a bola no pé é um cara que vai ter que se encontrar me agrada muito esse tipo de modelo e eu acho que esse tipo de modeloso no plural e acho só para fazer uma última fala que a gente precisa discutir com um pouco mais de colocar com um pouco mais de frequência no nosso debate essa relação entre modelo e estrutura quando a gente fala de um clube como o Barcelona por exemplo e até de vários outros clubes inclusive no Brasil existe um determinado modelo de jogo proposto para todas as categorias e esse modelo é acompanhado por uma certa estrutura nós vamos jogar um ataque apoiado não sei o que não sei o que lá posicional 4-3-3 e aí vai enquanto você falou agora o treinador em certa medida ele fica também de mãos atadas você tem ali um grupo de meninos que você percebe cara se eu jogasse aqui num 4-4-2 losano ia ser maravilhoso mas você não pode entende então essas ideias mais fixas vamos dizer assim não me agradam muito não sei o que vocês pensam durante esse processo de formação eu também concordo com o que o Wilson colocou aqui acredito mais nesse modelo onde o jogador aprende a resolver problemas dentro do jogo não de uma forma tão direcionada que por vezes o modelo acaba vamos dizer assim mais modelando o comportamento até a gente se a gente pegar um exemplo assim de maneira geral não sei se tem alguma pesquisa relacionada a isso se a gente pegar os atacantes das principais ligas europeias são atacantes sul-americanos africanos ou com alguma não que não se tenha atacantes europeus e isso acho que vem muito da educação da formalidade da educação formal do quanto que é direcionado ou não o ensino e o ensino do futebol especificamente o que que caracteriza o atacante um cara de último texto é um cara que de repente vai ter que ter criatividade vai fazer aquilo que o treinador não passou por que que será que se tem mais é até um ponto que me deixa bastante instigado por que que tem a gente tem bastante jogadores sul-americanos vamos pegar o Barcelona outras equipes aí que tem atacantes sul-americanos africanos bastante e eu procuro relacionar com essa questão cultural que parte desde uma educação formal até mais específica que reflete no ensino do futebol em si aí as diferenças que esses jogadores tiveram durante o seu percurso voltando à questão do quanto que o Luiz falou da questão do treinador a partir do modelo todo do direcionamento eu acredito que a gente por vezes até tem que tomar cuidado para não chegar e não olhar para aquele treinador e visualizar ele somente a partir do processo que ele está fazendo e não as influências que ele tem às vezes a gente chega ali o cara está fazendo isso errado não está está certo sendo que o cara está circunstanciado por uma série de influências dentro do trabalho dele então ao mesmo tempo que a gente tem que pontuar algumas situações a gente tem que apresentar possibilidades então eu acredito que mesmo se a gente for pensar dentro do clube ele está direcionado por um coordenador por um diretor que vai olhar ele de repente pelo resultado por uma série de diretrizes que o clube vem a ter mas eu acredito que o treinador é um agente muito importante porque é o ponto mais proximal com as crianças vamos pensar no treinador de base só que ele tem que ter auxílios para tentar dentro disso modificar a competição que ele está jogando uma forma de educar a família como vocês mesmo pontuaram e isso até tem muita proximidade com o que eu estou estudando no meu doutorado são possibilidades para se mudar o processo de ensino e treino para se mudar a visão das pessoas para se mudar as influências e esse treinador ter também um pouco mais de autonomia para gerir o processo e não somente no caso que a gente vê muito no nosso país aqui ser direcionado para o resultado então vou jogar dessa forma que eu vou ter que ganhar o jogo e aí entra o processo de maturação do jogador que de repente não tem uma projeção mas que nesse momento me ajuda eu não posso chegar lá e julgar o treinador porque infelizmente ele está sendo por vezes avaliado pelo resultado que vai aparecer lá na telinha do diretor então é uma situação bastante complexa que a gente tem que apontar acho que apontar essas situações levar ao mesmo tempo a colocar possibilidades para que se mude esse panorama tua fala me faz pensar no iceberg o que se vê é só a ponta do iceberg do treinador acho que você Otávio trabalha muito bem isso no teu projeto de doutorado o treinador no final das contas é o cara que mais precisa ser compreendido e ao que menos é compreendido por essas todas as influências externas que sofre me veio à cabeça aqui esse teu questionamento sobre atacantes sul-americanos e africanos e aí sem correr o risco de entrar em reducionismos mas o quanto isso de fato é pensado a formação do jogador por exemplo do atacante aqui na América do Sul e no Brasil especificamente em ter determinados comportamentos o quanto o treinador não se vê influenciado por polêmicas ou questionamentos do tipo não produzimos mais camisas 10 ou não produzimos mais centroavantes o 9 tradicional trombador e o quanto isso de alguma maneira rodeia o trabalho dele e atrapalha nesse processo de formação e no processo de construção de um jogador que seja de fato inteligente que consiga cumprir ações técnico-táticas mas especialmente táticas tendo em vista o objetivo principal do jogo que é marcar gols que é fazer mais gols do que o adversário não sei como vocês veem essa questão eu acho muito interessante quando a gente percebe que você nós estamos falando no podcast sobre formação mas quando a gente olha vários dos atacantes sul-americanos e eu incluo até o Messi nisso embora eu vá meio que agora envelhecer para o outro caminho são atacantes que saem da forma ou seja o atacante sul-americano de fato ele tem essa característica de seja através do drible seja através de um passe que ninguém espera seja através de uma movimentação e o Messi é realmente muito inteligente para isso de encontrar os espaços certos para conseguir ou dar um passe no último terço ou finalizar mas é o cara que sai da forma e muitas vezes é evidente que eu não vou dizer aqui o futebol europeu em geral mas em certa medida o futebol se constrói a partir de alguns jogadores que podem ser um pouco mais ter decisões um pouco menos inesperadas vamos dizer assim e outros jogadores que como o Otávio disse tem essa característica do imprevisto não só do imprevisto para o jogo imprevisível mas daquilo que de fato você jamais imaginasse alguém fosse fazer e existe uma relação bastante sociológica nesse sentido e eu acho que de alguma forma quando a gente pensa no processo de formação aqui no Brasil especialmente a partir da iniciação é interessante a gente não perder esse vínculo com aquilo que a gente é então a gente assumir um pouco da nossa identidade a gente olhar um pouco para a nossa história daí de fato citando pela terceira ou quarta vez o professor João Batista Freire e aqui por arrastamento do professor Alcides Escalha a pedagogia da rua é um negócio realmente necessário para a gente pensar inclusive acho que é tema de outro programa nosso aqui porque parece que não fica claro até pelas incursões que a gente teve recentemente não fica muito claro para a comunidade em geral do que a gente fala quando fala de pedagogia da rua mas quando você pensa que a maioria inclusive está colocado no livro cujo título vai me fugir agora mas vai estar aqui na descrição do vídeo é um livro dos nossos colegas portugueses que falam sobre futebol de rua futebol de rua um beco com saída esse é o título e eles colocam no livro como é que todos os jogadores excepcionais da história do futebol foram formados foram formados em Itália e na rua porque os constrangimentos são diferentes porque as bolas são diferentes a cada jogo porque o piso é completamente diferente porque você joga com jogadores de faixas detalhes diferentes da sua porque você tem que resolver problemas de maneira inesperada e de fato isso é uma característica muito nossa que talvez tenha com o passar do tempo inclusive com o processo de hiperprofissionalização até da base isso começa a ficar um pouco escanteado e a gente ao invés de assumir a nossa própria identidade que dentre outras coisas nos formou a partir da rua a gente começa a replicar modelos que são de outros lugares não sei o que vocês pensam sobre isso isso é uma coisa muito interessante e ao mesmo tempo complexa porque eles foram formados jogadores de pegar formados entre as dentro de um ambiente onde eles lideravam o próprio jogo o próprio ambiente de aprendizagem e hoje a gente tem um cenário diferente onde as crianças vão para uma aula de futebol onde se tem um adulto que vai estar de certa forma proporcionando experiências com uma certa intencionalidade que é o que deveria ter e como que eu vou fazer esse eu digo um jogo entre centrar no caso eu professor e na criança fazer esse jogo o que eu vou propor de conteúdo mas dar liberdade para ela deixar que ela resolva o problema criar essa possibilidade que tinha na rua de jogar superioridade superioridade numérica como eles colocaram em terreno assim em terreno assado com uma bola de determinado tamanho diferente peso com um jogador de nível A B C essa diversificação que a gente vê que as pesquisas colocam que a gente deve ter na infância como é que eu vou propor isso como é que eu vou organizar isso pensando numa proposta onde a criança vai estar se desenvolvendo então é bastante complexo esse trabalho do treinador e a gente eu saliento a importância que é esse trabalho porque a gente vê numa perspectiva longitudinal no clube o treinador da iniciação ele ganha menos do 11 ganha um pouco mais do 12 tirando essa importância de um personagem que é muito e que a gente está colocando aqui conversando que ele é muito importante mesmo que a gente não tenha uma relação de causa e efeito iniciação enquanto chega no profissional ele é um cara importante para a formação que vai ter reflexo lá na frente e às vezes a gente só acha quem subiu o jogador A foi o treinador do 20 ou quem subiu foi quem puxou foi o treinador profissional a gente esquece desse cara que é um cara muito importante na formação na minha última fala porque o nosso tempo está se esgotando eu não vou fazer uma provocação aqui respondendo a pergunta do Hudson basta o treinador do sub 15 ou do sub 17 ou de qualquer outra categoria de base levar os meninos para a rua fazer ali o gol caixote uma rebatida e tudo está feito como muita gente fez como algumas pessoas fizeram e aí eu questiono indo ao encontro da fala do Otávio que não basta você tirar e aí a necessidade de se compreender o que de fato é a pedagogia da rua a pedagogia da rua não é fazer com que os meninos joguem na rua ou em qualquer outro ambiente fora do campo ou fora da da especialização é criar um ambiente que tenha características que a rua e esses meninos enquanto crianças enquanto jogadores tiveram lá atrás isso é muito complicado isso requer uma compreensão pedagógica sociológica denso muito mais do que ensinar determinadas metodologias ou ensinar determinadas ações mas tornar possível com que o jogador cresça e se desenvolva de maneira satisfatória exato e aqui eu acho interessante citar para vocês que nos ouvem caso não seja uma literatura tão próxima assim a gente tem uma grande referência na área da pedagogia do esporte que é o professor Júlio Garganta o professor Júlio Garganta quando trata das semelhanças entre os jogos esportivos coletivos ele traz um conceito muitíssimo importante inclusive não especialmente para treinadores em geral é o conceito das competências essenciais quando a gente pensa em competências essenciais a gente fala de comunicação na ação estruturação do espaço e relação com a bola o jogador que foi formado de novo formado entre aspas e itálico na rua é o cara que teve muita relação com a bola e é o cara que teve relação com a bola em contextos muito difíceis contextos muito desafiadores o Otávio usou a palavra problema que é de fato que esse cara tem que resolver problema a todo instante e para o treinador que hoje vive num mundo em que não existe mais a rua que vai para muito além da rua para pegar o termo aqui do Felipe não se trata da rua literal por isso que é interessante a gente discutir isso com mais calma mas são as qualidades que havia nesse futebol de rua isso se perdeu em certa medida para que o treinador de formação consiga trazer essas qualidades de volta para o processo exige de fato uma imersão bastante razoável especialmente na pedagogia do esporte por isso a gente defende tanto exige acho que muita empatia porque você perceber que a criança não é um adulto em miniatura é um negócio que te faz faz com que você se coloque muito no lugar das crianças com que você se relembre muito de quando você era criança passava por coisas que não eram exatamente agradáveis e exige também paciência a gente conseguir com o Otávio já falou isso o Felipe também a gente usa a palavra processo muitas vezes não é porque é legal é porque de fato lidar com o futebol em geral e com esse processo formativo em particular é um processo exige tempo exige paciência exige cuidados do ponto de vista humano afetivo e etc mas é um processo muito recompensador vale muito a pena então fechando aqui a minha fala Hudson pegando o gancho com a questão do recompensador eu acho que nessa idade é uma das fases que eu tive a oportunidade de trabalhar acho que foi uma das fases onde uma recompensa é maior não financeira mas eu acho que é a melhor recompensa nós como pedagogos do esporte professores ali treinadores tendo que se utilizar porque tu vê um engajamento muito grande nessa idade isso te motiva a vir montar um treino ali montar um treino ali essa relação que o Hudson falou é muito importante do treinador isso cria um ambiente mais espontâneo interfere na questão metodológica pois que às vezes a gente não não tem essa visualização vou lá e dar o melhor modelo não adianta se a gente for nós três aqui dar o mesmo modelo a nossa relação vai ser diferente nossa metodologia logo vai ser diferente nosso ambiente vai ser diferente então são questões que a gente tem que pensar além do jogo específico quando eu falo em relação de problemas se a gente for pensar na rua eu não só resolvia problemas enquanto a estrutura a lógica do jogo eu resolvia problemas externos então é relacionado também com o percurso de vida ou a carreira dos jogadores se a gente for pensar e se enxergar às vezes eu tinha que ir numa dividida e o grandão ia vir brigar comigo como é que eu ia resolver esse problema de não ficar ruim com a galera ali de não vai aceitar não vai tinha que resolver aquele problema quando a bola caia no vizinho a vizinha lá o furava ou não como é que a gente ia resolver quando chegava sujo em casa como é que eu ia resolver o problema com a mãe e a gente tem algumas propostas principalmente do pessoal do Canadá o professor Jocotei que a gente tem uma proximidade uma literatura onde a gente tem um pouco mais de leitura dentro disso de colocar o menino também em diferentes papéis na rua ele tinha alguns papéis de ir lá pedir a bola pra vizinha que ia xingar de ir com a mãe e dentro do clube dentro do local que a gente está a gente pode colocar esse menino também a fazer determinadas funções que vão ajudar ele também na questão específica de uma forma indireta mas no percurso da vida é onde nós já colocamos aqui do importante que ensinar mais que esporte então acho que é um ponto interessante quando a gente pensar em pedagogia da rua a gente vai olhar para o específico que também é importante ensinar bem mas olhar para outros fatores da formação desse indivíduo a rua nos propiciava malandragem e infelizmente esse termo acabou sendo pejorativizado mas malandragem no sentido de nos impor desafios e saber lidar com esses desafios todo mundo que brincou na rua com certeza se identificou com essas situações que o Otávio acabou de nos dizer da minha parte eu agradeço a atenção de vocês fiquem ligados porque tem mais Lepcast por aí até mais um abraço nice